Boa tarde, eu sou Volter Santos e você já está acompanhando o programa Conexão. Bom, durante a sexta-feira você já está habituado, nós colocamos aqui na mesa diretamente do gabinete da Prefeitura Municipal de Itapes um balanço de como foi a semana das ações da Prefeitura e como isso impacta a vida dos moradores aqui na cidade de Itapes. Guilherme Shinoff, chefe de gabinete, uma das reportagens que a gente fez por sugestão dos moradores foi mostrar como está funcionando bem o transporte da saúde aqui no município, as pessoas conseguindo marcar suas agendas, fazer esse transporte de maneira muito adequada, né Guilherme? Boa tarde. Boa tarde, Volter, boa tarde aos amigos do programa Conexão. Sim, Volter, o interessante da gravação do teu programa dessa semana, falando do transporte da saúde, foi que tu fez uma coisa muito espontânea, né? Pegando o pessoal ali na entrada e a gente teve muitos pontos positivos e isso gratifica cada vez mais a administração que fica feliz em conseguir estar atendendo a população de uma forma satisfatória, né? Sempre fui bem atendida, não tem nada que dizer daqui da saúde, tudo que eu preciso, eles sempre me correspondem nas minhas necessidades. Já fui bem atendido, das outras vezes também já fui bem atendido, a gente só tem a agradecer a saúde aqui porque tá, pra nós tem sido muito, muito bom, toda vez que a gente precisa é bem atendido. Um outro fato também, né Guilherme, tu trabalhou durante todo o final de semana com a tua equipe, foi a realização do processo seletivo para a contratação de novos estagiários aqui pra Prefeitura Municipal e a gente colocou já no nosso novo site aqui da Prefeitura de Itapes a lista dos pré-aprovados, né Guilherme? Sim, Voltaire, essa semana tu fez uma conexão junto com o nosso secretário de administração, né, o José Maio Flores, onde ele falou, o pessoal pediu pro pessoal manter o seu cadastro atualizado, que é uma boa lembrança que ele fez, porque todo esse cadastro tá lá, vai ficar armazenado ali e conforme a Prefeitura tiver a demanda e for precisando, a gente vai fazer contato com as pessoas, né? E eu quero deixar mais uma vez o meu agradecimento a todos aqueles que compareceram pra fazer a prova, que se dedicaram e uns parabéns aos aprovados do processo seletivo. 36725200 é o número que você pode ligar aqui pra Prefeitura Municipal de Itapes, peça para falar com o setor pessoal e mantenha seu telefone e endereço sempre atualizado para que assim que as vagas estiverem já disponíveis, você será chamado de forma automática aqui pela equipe da Prefeitura Municipal de Itapes. Bom, Guilherme Schinoff, nós também temos um relatório pra apresentar hoje aqui no programa Conexão, enquanto tu vai passando mate aqui pra mim também, que eu também quero tomar um mate, quero também um, que é justamente sobre a questão das obras aqui na cidade que estão ocorrendo, né Guilherme? Sim, hoje peguei aqui um relatório da Secretaria de Obras, aqui um pequeno relatório na manhã dessa sexta-feira, né? Amanhã ensalarada mais uma vez na Terra da Lagoa. E assim, eu peguei alguns dados interessantes que a população às vezes não sabe, né? São coisas assim, ó, pá e bola rapidinho. Mas o município conseguiu patrolar 90% das vias urbanas nessa semana, né? Foram colocadas mais de 40 cargas de saibro nas estradas, nas ruas, né? Foram trocados 47 tubos de esgoto em concertos que vão acontecendo em determinados locais, ali que o Paulo e a sua equipe da obra vão lá, consertam, né? Pontos de iluminação pública, que é uma coisa muito crítica, que a gente sempre sofre muita crítica nesse assunto, né? Essa semana foram em torno de 40 pontos de iluminação pública que foram atendidos, os concertos de lâmpadas queimadas, muitas por vandalismo, né? Que a gente sempre peça que o pessoal está vendo que tem algum vandalismo lá, denuncia, liga pra polícia, entendeu? Que isso é dinheiro público empenhado. Cada vez que se troca uma lâmpada quebrada e danificada, é o dinheiro da população, é o dinheiro de nós todos que está sendo jogado fora, né? É, exatamente. Esse é o balanço da semana aqui da Prefeitura Municipal de Itapes, algumas ações que a gente vem contando pra vocês. E sempre na sexta-feira, na reunião que a gente faz aqui no gabinete da Prefeitura Municipal de Itapes, a gente procura passar pra vocês o que a gente já fez e o que está planejando já fazer pra área a próxima semana, pra impactar e melhorar a vida dos moradores aqui de Itapes. O último fato foi a homenagem, né? Que a Prefeitura presta ao eterno e saudoso Paulo Santana, que a gente conseguiu falar com pessoas aqui de Itapes, né, Guilherme? Mostrando justamente o período que o Paulo Santana passou aqui em Itapes, entre 1959 e 1963, que deu uma aceitação muito boa, o pessoal gostou. Muitos não sabiam, né, que o Paulo Santana tinha esse amor por Itapes, né? E foi muito legal também de mostrar isso, né, Guilherme? Sim, muito nos alegra, né, Voltero, a população tapense, de ter feito parte da história de Paulo Santana, né? Que muitos não sabiam que ele começou a carreira dele como inspetor de polícia aqui no município de Itapes. E diversos fatos, né? Um ícone que agora vai descansar, né? É verdade. Guilherme Chinoff, bom final de semana. Sei que tu vai ter muito trabalho aí com a questão das obras, vocês vão ficar continuando patrolando as ruas, mas dentro desse trabalho, um bom final de semana pra ti. Dessa vez o Paulo, né? O Paulo que vai ficar tocando as obras. O Paulo vai trabalhar bastante. Esse final de semana eu vou me divertir um pouco. Tá certo, então. Muito obrigado a todos. O programa Conexão volta na próxima segunda-feira, sempre ao meio-dia, fazendo a diferença e impactando a vida dos moradores de Itapes aqui no município. Até mais. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma